Estamos juntos, eu, vocês e Bárbara Coelho com a gente, lá direto já do palco desse Brasil e Argentina, o Mineirão. Tudo bem, Bárbara? Bom dia pra você. Você acha que vai ter novidade do Tite aí pro jogo de terça-feira? Oi, Lucas! Um beijo pra você. Olha só, gente, estamos aqui já no Mineirão, só tem a gente, viu? Inclusive tem um eco quando eu falo aqui de tão vazio que tá o Mineirão, ninguém trabalhando aqui ainda na organização desse jogo. Tudo tranquilo. Agora, você me perguntou sobre mudanças no time. A expectativa é que apenas uma mudança aconteça em relação à equipe que venceu o Paraguai. Casimiro, que cumpriu suspensão, tá de volta à equipe, mas isso, ó, a escalação do time mesmo, só véspera do jogo. Bom, ontem o técnico Tite fez um treinamento no centro de treinamento do Galo e foi a primeira vez que ele abriu 100% da atividade. O clima tava bom, leve, tranquilo. O que a gente sente por aqui na cobertura é que a partir do momento que o Brasil foi avançando na competição, as coisas foram ficando mais tranquilas. A gente vê no semblante do jogador, um sorrisinho aqui, outro ali, a família mais próxima. Ontem, alguns familiares de alguns jogadores foram lá, então o clima é muito tranquilo. Vamos ver, então, como é que foi esse dia de treinamento da seleção brasileira aqui em BH? Olha aí. Quietinho ali, sentado na beira do campo, pensativo durante o treino. Estaria o Tite estudando um jeito de parar o melhor jogador do mundo? Não, leitura. Leitura pra desvagar o corpo. Não tem a ver com futebol? Tudo tem a ver com futebol. Desde sexta, tudo tem a ver com o Brasil e a Argentina, que vale vaga na decisão da Copa América. Eu acredito que não tenha prorrogação entre o Brasil e a Argentina, porque os dois vão procurar fazer gols e em determinados momentos vão cometer algum tipo de erro. Jogo do pequeno detalhe, vamos estar ligados a todo momento, mas um momento ou outro a gente pode ser surpreendido, como eles também. No primeiro treino da seleção brasileira aqui em Belo Horizonte, todas as câmeras e olhares estavam voltados lá pro campo. Só que as principais notícias não vieram de lá, e sim de lugares aos quais ninguém teve acesso. A academia e o departamento médico. Ultimamente, parece que qualquer movimento pode virar um problema a mais na conta. Em 40 dias, foram 11 problemas clínicos ou físicos. Eu acho que nós tivemos algumas situações, é claro, a mais importante foi a do Neymar, foi um corte, todas as outras foram situações contornadas. A que tem exigido ainda mais controle nos últimos dias é a do Richarlison. O atacante foi diagnosticado com cachumba. Ainda está em Porto Alegre, isolado no hotel por causa do alto risco de contágio. A expectativa é que hoje à noite ele chegue aqui em Belo Horizonte e que tudo correndo bem, amanhã ele vai ser reavaliado. E se tiver tudo bem, ele vai estar à disposição do Tite para começar os treinamentos. Então a expectativa com relação ao jogo contra a Argentina, ela é muito boa. Entre os que já estão em BH, Fernandinho e Felipe Luiz têm recebido atenção especial. O volante ainda se recupera da torção no joelho direito, que sofreu no jogo contra a Venezuela. Ele consegue ter uma ação em linha reta, em correr muito bem, sem nenhuma queixa. Em movimentos de deslocamento ele também vai bem, mas quando a gente coloca a bola ele ainda sente um pouco de desconforto e uma limitação. Já o Felipe Luiz, titular da lateral esquerda, fez corridas no campo e parece livre das dores na coxa, que o tiraram do segundo tempo contra o Paraguai. É claro que ele ainda sente um pouco de desconforto, ele ainda não está totalmente liberado do departamento médico, nós precisamos já acompanhá-lo. Mas existe um viés otimista na recuperação dele. Quanto menos gente no boletim médico, é mais gente à disposição das anotações e dos planos de Tite. Como a Júlia mostrou aí na reportagem, o Tite muito concentrado ontem, lendo bastante, com várias anotações. Vem aí um grande clássico do futebol mundial, Brasil e Argentina, para muitos o maior clássico do mundo, entre seleções.